Cara, será que o Bruno Gaga acredita que ele é, sei lá, um Gil do Vigor 2, cara? Mano, na moral, o Boninho ele tenta, cara, achar o Gil do Vigor, mas não tem mais não, cara. Foi um só. Gil do Vigor só foi um. Porque, meu, tentou colocar o Vini. Nossa, que desastre. Colocou o Bruno Gaga. Meu pai do céu. O que que é isso, meu irmão? Tá cada vez pior? Enfim, cara. De uma planta pra um tosco. É isso que mudou. Foi o Gil do Vigor, o Brabo, depois foi o Vini, uma planta e agora o cara tosco. Porque o Bruno Gaga é tosco demais, cara. Que joguinho medíocre dele. Vamos pra mais um vídeo, cara? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Eu tô tentando focar meu olho, porque meu olho perdeu o foco. Se liga nessa. Fechou. Vocês não se abrem a mim. Vocês não tentam dialogar. Vocês, tipo, tem essa visão já. Ele é vetezeiro, é biscoiteiro, é isso. Pode ver que no queridômetro eu ganho muito biscoito. Eu igual a fábrica de biscoito de Vitarela. Então eu aceito muito bem isso. É a minha opinião. Tenho palavras certas, frases certas, não sei o quê. Tanta conversa aqui, já tô de saco cheio. Mas aí você tá falando... Saco cheio tô eu de assistir esse cara. Não, eu sei, mas pra você entender o que eu quero dizer. Ótimo. E, de novo, eu falei que eu te coloquei... Nossa, saco cheio tô eu vendo esse cara toda hora, cara, com essas frases prontas, mano. Pô, ele passa a noite, será, pensando nisso? Ou é natural, cara? Não improviso, cara. Não é possível, cara. É insuportável, mano. Na moral, mano, se fosse eu, não colocava biscoito, não. Eu colocava carinha de vômito, cara. Enjoo, enjoado já desse bagulho. Volto mais tarde com mais vídeo, porque agora é o Fred do Desimpedidos do Lançar da Braba. É nóis.